Dá uma olhada nos resultados desse meu aluno em menos de um ano de aplicação do método. Com as ações da Trisul, o Erenildo me contou que ele comprou no começo de abril por pouco mais de R$4,00, só que já passou dos R$14,00. E aí eu perguntei, 250% de lucro, é isso mesmo? Em oito meses? E aí, naquele momento, eu fui lá olhar a cotação da ação e realmente estava R$14,33. Ele disse, é, foi mais ou menos isso. Essa foi uma boa. Só que dá uma olhada nessa outra ação que ele me contou que ele conseguiu pegar por R$15,00, que foi a ação da PetroRio, que já teve uma rentabilidade de mais de 100%. E em quanto tempo isso? Ele falou, deixa eu ver aqui, foi de agosto para cá, ou seja, uns quatro meses. Mais uma vez batendo os três dígitos, mais de 100% de rentabilidade em quatro meses.